Agora eu só faço dobradinha assim, simples de fazer e além de tudo é deliciosa Pra isso vamos começar a lavar muito bem Faço dobradinha que eu já comprei ela num pacote já picada dessa maneira e vou lavar Já deixei de molho o feijão branco, coloquei vinagre, deixo por alguns minutos Agora vamos pegar e passar por uma panela e vamos deixar cozinhar Coloque 5 cravos, algumas delas de limão, folha de louro E agora vamos pegar e vamos colocar o feijão pra cozinhar Deixe cozinhar em torno de alguns minutos, vamos colocar louro e deixe cozinhar até ficar al dente Depois que cozinhou a nossa dobradinha dessa maneira, vamos escaldar novamente e lavar Depois de escaldar, aqui eu vou cozinhar com uma xícara de leite e uma xícara de água Deixe cozinhar, depois que cozinhar, retire e lave novamente Vamos colocar no escorredor do jeito que eu estou fazendo e vou lavar bem pra tirar todo o excesso do leite Gente, o leite vai deixar a sua dobradinha bem macia Vamos passar de novo pra uma panela, coloque água até cobrir e vamos colocar os temperos Aqui eu vou acrescentar cenoura, vou colocar pápica defumada, açafrão Coloque também cominho e folha de louro Cozinhar em torno de 50 minutos Por enquanto está cozinhando, vamos colocar 50 gramas de bacon Coloque dois gomos de calabresa e vamos refogar Coloque também uma cebola picada, vamos acrescentar uma colher de alho Pimentão amarelo, meio pimentão vermelho e meio pimentão verde E agora vamos refogar tudo muito bem Aproveitando, coloca aí nos comentários como você prepara a sua dobradinha Agora é só a gente juntar a calabresa junto com a dobradinha E gente, vai ficar delicioso Misture tudo muito bem Depois vamos pegar o nosso feijão, somente o grão, sem o líquido E vamos passar tudo para uma panela só E agora é só misturar tudo muito bem Depois de passar todo o feijão para cá E vamos deixar engrossar e incorporar tudo nessa dobradinha Vou temperar novamente Coloquei páprica defumada, açafrão, tempero baiano E vou misturar, coloque um pouquinho de cheiro verde E agora é só misturar tudo muito bem Para tudo ficar bem gostoso E tempero agregar toda essa dobradinha Agora gente, vamos colocar mais um pouquinho de cheiro verde Que nunca é demais E vamos finalizar a nossa dobradinha Gente, ficou delicioso Simples de fazer Se você gosta de dobradinha Coloca aí nos comentários que eu quero saber E qual a forma que você prepara E se você conhece pessoas que amam dobradinha Marca elas aqui para ver esse vídeo delicioso Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Vou finalizar com cebolinha E é claro que a gente não pode deixar de provar essa receita deliciosa E essa é a nossa receita de hoje Simples e fácil de fazer E muito obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão E fiquem com Deus